Cheguei ao mundo sem ter nada Dele não levo nem a sombra Eu tô aqui pra dar risada e pra tirar onda Felicidade não se empresta Não se pechinche, não se compra Eu tô aqui pra fazer festa e pra tirar onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Tem um aliado lá em cima Que minha alma faz a ronda Eu tô aqui pra entrar no pin e pra tirar a onda A vida é um grande picadeiro Na corda bamba eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar a onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Tem um aliado lá em cima Que minha alma faz a ronda Eu tô aqui pra entrar no pin e pra tirar muita onda A vida é um grande picadeiro Na corda bamba eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar a onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me afogar Se lê 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 A CIDADE NO BRASIL